Positivei Covid e comecei a sentir falta de ar. Fui internado dia 25 de março de 2021 com 70% do pulmão tomado. Fui parotei no mesmo dia sendo sedado e entubado. Fiquei 74 dias internado. Tive 3 paradas cardíacas e trombose. Tive infecção no pulmão que resultou em pneumonia. Peguei 2 bactérias hospitalares. Fui desacreditado pelos médicos. No meu caso, só um milagre para sobreviver. Não respondi a parte neurológica e se sobrevivesse ficaria vegetando. Fui para casa sem andar. Os médicos disseram que em 2 meses voltaria a andar. E com 20 dias eu já estava dando os primeiros passos. Eu fui um milagre e minha recuperação também.